A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe. Mais uma vez, estou com todos vocês, em nome de Jesus, graças a Deus, por mais um dia, na presença do Senhor Jesus. Eu quero orar, louvado seja a Deus, por você, sua casa e toda a sua família. Louvado seja a Deus. Antes, eu quero ler um versículo da Palavra de Deus, que Deus vai falar contigo, através desta Palavra e também através da oração, em nome de Jesus. Leia comigo a Palavra de Deus, no livro do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 16. Aleluia, que diz assim a Palavra do Senhor. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarareis, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Veja a Palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Elias, versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu a Deus, pediu que não chovesse por três anos e seis meses, e não choveu sobre a terra. Versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Veja como a oração tem poder. A Bíblia diz que, aleluia, confessai as vossas culpas uns aos outros. Aleluia. Porque a oração, e orai uns pelos outros, porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se você tem algo contra alguém, peça perdão, para que a sua oração chegue no trono de Deus. Aleluia. E para que Deus venha sarar o coração dessa pessoa, e até mesmo o seu coração, e o meu coração. Quando você orar e pedir a Deus perdão uns aos outros, e orar uns pelos outros, Deus vai ouvir a sua oração, a minha oração, e vai sarar o nosso coração, a nossa alma. Louvado seja Deus. Veja, Elias, a Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era homem que nem nós. Louvado seja Deus. Só que Elias orou, tinha tanta fé, Elias orou, pediu para, aleluia, a Deus orou para não chover por três anos e seis meses. E a oração dele foi ouvida, Deus fechou os céus, e não deixou cair água na terra, segundo a palavra do homem de Deus. Porque a oração do homem de Deus teve poder, e o homem cria, acreditava no Deus que ele servia. Depois Elias orou de novo, e a chuva desceu do céu, e a terra produziu o seu fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, que com esta palavra, eu trago para nós hoje, dizendo, pelo Espírito de Deus, que a oração de um justo tem muito poder. Se você orar com fé e querer se induvidar, o que você está pedindo a Deus, Deus vai responder o teu clamor. Está pedindo a cura? Deus vai curar pela fé. Está pedindo uma porta de emprego para alguém na tua casa? Deus vai abrir, porque Deus é fiel. Então vamos orar ao nosso Deus agora. Todos oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Louvado seja Deus. Eu já quero orar juntamente com esta pessoa, que está agora orando comigo, ó Deus. Esperando um momento da oração. Ó meu Deus, meu Pai, tem de misericórdia, Senhor, em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que lhe dê a tua palavra. Para que a nossa oração chegue no trono da glória. Eu oro a favor dessa irmã, desse irmão, que está orando também, ó Deus, agora, juntamente comigo. A oração feita por um justo pode muito ser os efeitos. E eu oro com fé agora por esta pessoa. Eu oro com fé agora por essa jovem, esse jovem, esse homem, essa mulher. Já quero orar por aquelas pessoas, ó Deus, que estão agora passando por muitas dificuldades na vida, aflições. E estão sem direção, sem saber o que fazer. Por alguma coisa que acontecia na família, na sua vida, no dia a dia. E essa pessoa está desesperada, não sabe o que fazer. Aleluia, mas Deus me trouxe para orar por você. Para acabar o seu coração e você ter uma direção certa de Deus. Para não agir com as suas próprias mãos. Meu Deus, dá direção a essa pessoa, Pai, que não sabe o que fazer, mas o Senhor sabe. Ilumina os caminhos dela, dele. Louvado seja a Deus, acalma o coração desta pessoa. Louvado seja o teu nome. Já quero orar em favor dessa pessoa que está doente, em cima dessa cama, nesse leito, no hospital, ou até mesmo em casa. Receba a cura, em nome de Jesus, pela fé, receba, meu irmão. Oh, glória, receba a cura aí. Jesus está visitando agora o teu lar. Jesus está visitando agora a tua casa. Aleluia, Deus. Jesus está entrando com providência aí. Nessa pessoa que está enferma, se geme em de dor. Acessa a dor, sai dor. Em nome de Jesus, sai dessas pernas. Sai dor agora do corpo dessa mulher. Essa mulher que geme de dor de noite, esse homem, não consegue nem dormir direito. Sai dor. Em nome de Jesus, sai enfermidade maligna. Câncer, caroço. Em nome de Jesus, queima-se. Toda enfermidade agora maligna. Dá um sangue novo a essa pessoa. Restaura. Aleluia. Jesus restaurou. Aleluia o leproso. Jesus está te restaurando, meu irmão. Hoje, Jesus está te restaurando, meu irmão. Receba aí pela fé, oh glória. Através da oração. Levanta a cabeça. Deus está curando. Deus está entrando com providência aí. Sinta o toque do Espírito Santo na tua vida. Jesus está fazendo um milagre na tua casa. Receba, oh glória. Oh Deus. Eu oro também, meu Pai, a favor dos médicos, dos enfermeiros, técnicos de enfermagem. Todas aquelas pessoas, meu Deus, que trabalham no hospital. Meu Deus, dá saúde aos médicos também. Direção para que eles possam fazer a cirurgia nessa pessoa. Que Deus usa a mão deles. Que Deus usa a mão dos enfermeiros. Aleluia que cuida da nação. Que estão na linha de frente. Eu oro também, meu Deus, em favor de todos os funcionários do governo. Em favor do nosso país. Dá direção a Deus. Porque o Senhor é que está acima de todos. O Senhor é que governa o mundo. Aleluia. Eu oro também, meu Deus, em favor de todos os funcionários que trabalham nos hospitais. No Brasil e do mundo inteiro. Eu oro em favor também daqueles motoristas que trabalham nas ambulâncias. Levando as pessoas, meu Deus, de um lado para o outro. Eu oro também em favor daquelas pessoas que trabalham na limpeza. Que fazem a higiene do hospital também. Salva eles. Livra eles de enfermidade e doença maligna. Eu oro por todos, ó Deus. Porque todos são iguais. Iguais para Deus. Ó, meu Pai. Abra a porta de emprego para essa pessoa que está desempregada. Abra a porta de emprego para esse homem que não sabe mais o que fazer. Tem os filhinhos para criar. Não tem de onde tirar o sustento. Mas o Senhor é que abra a porta. O Senhor é que sustenta todos. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó, Deus. Oro em favor dessa mulher ou desse homem. Que também agora está orando. Esperando a sua aposentadoria sair. Que até agora não saiu ainda. Mas creia, meu irmão. Creia, meu irmão. Que Deus é fiel. Deus vai fazer o milagre. Nos seus papéis. Nessa papelada. É o Deus que vai dar a sua aposentadoria. Não é o homem da terra. É Deus. Aleluia. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é que abra as portas. Deus é que concede a sua vitória na tua casa, na tua família. Meu Deus. Eu oro em favor também, ó Pai. De todas as criancinhas da terra. Todos os jovens. Em nome de Jesus. Dá-lhe o livramento dessas crianças. Esses jovens. Que estão indo agora para o colégio. Que outros estão vindo. Livra-se, Senhor. Do homem mau. Do homem sanguinário. Do homem violento. Livra-se a família. Nossa casa. Eu oro em favor da minha família, meu Deus. Toda a minha família. Toda a família dessas pessoas que me pedem oração. Eu oro em favor do caderno da oração. Que dá o nome de cada pessoa. Aleluia. Que pede oração todos os dias. Em nome de Jesus Cristo. A Deus. Aleluia. Todas as pessoas que estão com o nome no caderno da oração. Eu oro. E falo dessas pessoas que vêm receber a bênção. De Deus aqui. No caderno da oração. No nome das pessoas que me pedem oração. Que eu coloco. Aleluia. Aleluia. Eu estou apresentando a Deus todo dia. Na madrugada. Também ao meu dia. Orando. Aleluia. Louvado seja a Deus. Pelas pessoas que pedem oração. E Deus vai conceder a vitória. Em nome de Jesus. Creia. Na palavra de Deus. Porque Deus é que nos guarda. Creia na oração. Creia na palavra. Espere. Acredite. O que Deus falou para você. Vai acontecer. Deus diz que guarda o seu povo. Aleluia. Eu creio. Meu pai. Deus é que nos guarda. Que nos livra. Porque grandes coisas. Deus tem para cada um de nós. É. Jesus tem o céu preparado para cada um de nós. Onde dinheiro não paga. A salvação. Meu Deus. Ora a favor dessa pessoa que está afastada dos teus caminhos. Essa pessoa que saiu da tua casa. Por motivo de algumas coisas da vida. E não entender o evangelho. E sair da tua presença. Deus. Tende misericórdia dele. Dela. Traga de volta. Meu Deus. Ela está lá. Presente uma palavra. Ele. Muitos criticam. Porque não. Não ora. Porque não está no espírito. Mas eu quero orar a um favor dessa pessoa. Que Deus está com o coração dessa pessoa. E ela volta para os teus caminhos. Porque Deus é que faz o milagre. Deus que salva. Jesus morreu para salvar todos. Basta a pessoa se esforçar. Porque a Bíblia diz que Deus de maneira nenhuma lançará fora. Aqueles que vêm até ele. Aqueles que clamam pelo nome dele. Deus vai te salvar. Meu irmão. Meu irmão. É impossível para você e para a tua família. Mas para Deus não é. O Senhor vai fazer um milagre aí. Deus vai trazer você de volta para a casa dele. Para você adorar a ele. Em nome de Jesus. Receba a vitória. Eu faço o nome do Senhor. Aleluia. Deus restaura essa pessoa que está abatida triste. Restaura essa pessoa. Deus dá ânimo a essa pessoa meu pai. Que não tem mais ânimo para nada. Alega o coração dessa pessoa. Receba aí a alegria de Deus no teu coração. Deus está entrando com providência na tua vida. Receba aí. Aleluia. Eu oro em favor dos casais. Eu oro em favor das famílias. Eu oro em favor. Meu Deus. Desse noivado. Desse jovem. Essas jovens. Estão se organizando para casar. Mesmo com toda dificuldade da vida. Mas Deus está no controle do seu noivado. Do seu casamento. Em nome de Jesus. Aleluia. Porque a família é de Deus. Deus que fez o homem. Fez a mulher. Fez o casal. Desde o começo do mundo. Aleluia. Casamento é de Deus. A família é de Deus. A tua família é de Deus. Meu irmão. Aleluia. Ó Deus. Eu oro também em favor. Das empresas. Todas aquelas pessoas que estão trabalhando nas empresas. Que não refeixam a porta de emprego. A porta de Deus. Abre e ninguém fecha. Eu oro em favor dos empresários. Daquelas pessoas que tem empresa. Que tem funcionário. Para pagar todo mês. Deus é que providencia. Aleluia. Sustenta cada um. Abre empresa. Use essas pessoas para abrir empresa. Para abrir emprego. Em nome de Jesus. Para essas pessoas trabalharem. Ó Deus. Estão prezendo o pão de cada dia. Deus é que cuida de cada um de nós. Ó Deus. Queridos amados. Eu oro em favor de todos aqueles que estão viajando agora. Em transporte aéreo. Em transporte terrestre. Dá o livramento Senhor. Em nome de Jesus. Cobre com o teu sangue. Cada um. Ó Deus. Eu apresentei tuas mãos. E dá a vitória a cada um. Meu pai. Em nome de Jesus. E amém. Glória a Deus. Meu irmão. Você que orou comigo agora com fé. Receba a vitória. Receba a bênção. Em nome de Jesus. Porque Deus. Se você crê. Deus ouviu a sua oração. Creia. A oração é a chave da vitória. Veja o que a palavra disse. A oração feita pelo justo. Pode muito. Em seus efeitos. A tua oração. Fez efeito. Vai fazer efeito na tua vida. Espere a resposta de Deus. Você orou com fé comigo. A resposta vai vir. Creia. Tem pessoas que vai contar o testemunho aí. Vai gravar os comentários aí embaixo. Das bênçãos que já recebeu de Deus aí. Escreva aí. Os comentários abaixo aí. Aleluia. Tem uns comentários. Aperte aí. Escreva o comentário aí. Grava o testemunho. A bênção que você recebeu. Para aquelas pessoas verem também. Que você foi abençoado. Porque a oração tem poder. Estamos orando aqui com sinceridade. Com Deus. Com você. Aleluia. Com Deus é tudo ou nada. Aleluia. Glória a Deus. Creia. Creia que a sua vitória vai chegar. A não ser que você está pedindo a Deus. Mas o que você está pedindo a Deus com fé. Vai chegar na sua vida. Porque Deus é fiel. Deus não é um homem para que minta. Deus quando a promete. Ele realiza. O desejo do coração de cada um. E o Senhor está realizando. O desejo do teu coração. Receba aí a vitória. A cura. Essa pessoa que orou comigo. Também está no hospital. Se você colocar a mão aí. A enfermidade já sumiu. Deus curou você. Deus te curou aí. Minha irmã. Não temas. Você vai ter resposta de Deus. Deus abençoe a todos. Que orou comigo. Em nome de Jesus. Fica todos na paz do Senhor. Do seu irmão. Do Cristo Francisco José Vital. Você que é novo aqui no canal. Deixe o seu joinha. Se inscreva no canal. Aleluia. Aperta no sininho. Para quando eu gravar as orações. E as palavras de Deus. Você receber aí no teu celular. Deus abençoe. Fica todos na paz do Senhor Jesus.